Negro vem de Luanda trazendo um barco virado nação Negro vem de Luanda trazendo um barco virado nação Negro vem de Luanda trazendo um barco virado nação Negro vem de Luanda trazendo um barco virado nação Negro vem de Luanda trazendo um barco virado nação Trouxe o caixa, trouxe o congê A baraca e o tambor Mas é no parque do Maracatu Estrela brilhando, trilha de norte a sul É no parque do Maracatu Sou batuqueiro de Cangaroçu É no parque do Maracatu Estrela de Cangaroçu O negro vem de luanda Trazendo um parque virado nação O negro vem de luanda Trazendo um parque virado nação O negro vem de luanda Trazendo um parque virado nação O negro vem de luanda Trazendo um parque virado nação Trouxe o caixa, trouxe o congê A baraca e o tambor Mas é no parque do Maracatu Estrela brilhando, trilha de norte a sul Mas é no parque do Maracatu Sou batuqueiro de Cangaroçu Estrela brilhando, trilha de norte a sul É no parque do Maracatu Sou batuqueiro de Cangaroçu O negro vem de luanda Trazendo um parque virado nação Trouxe o caixa, trouxe o congê A maraca e o tambor Mas é no barco do Maracatu Estrela brilhando, brilha de norte a sul É no barco do Maracatu Sou batuqueiro de Cangaroçu Mas é no barco do Maracatu Estrela brilhando, brilha de norte a sul É no barco do Maracatu Sou batuqueiro de Cangaroçu Música